Jogos de PS4, Xbox One e Nintendo Switch, com bom preço e procedência, é só na Ponto ao Games, links na descrição. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo que eu falei comentado pra vocês. E hoje eu vou fazer um vídeo muito legal, com dois fatores. Primeiro que eu estava em live ontem e a galera me pediu muito, Cardia, quais as armas do Rajang que são boas? Cardia, quais armas do Rajang que tu acredita que vai estar no meta? E aí eu pensei, poxa, achei que a galera tava sacando qual que seria. Mas aí me veio a cabeça, o Arex, que é um puta do youtuber de Monster Hunter, por causa que produz conteúdo de Monster Hunter, fez um vídeo mais ou menos nesse estilo para a gringa. Então eu falei, vou trazer um vídeo com o meu gosto, também minha opinião, sobre as cinco, na minha opinião, melhores armas do Rajang. Exatamente, vai ter coisa bacana ali e claro que eu também vou colocar um pouco do meu gosto, tanto pela qualidade da arma, quanto também para o design da arma. GG? Então caso tu queira saber quais são as cinco melhores armas do Rajangão, o Macaco Louco, Vida Louca, já vai deixando seu like. Se tu ainda é inscrito no canal, posto pelo menos que se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega o vídeo pra ninguém. Então, bora lá! Bom, meus amigos, uma arma que me surpreendeu muito, tanto com a questão de beleza e na questão de habilidades, no caso, foi justamente o espadão, a Great Sword, exatamente. Achei ela muito bacana. Ela é literalmente um porrete, um mega porrete, meus amigos. Eu fiquei impressionado com o tamanho dessa bichona. Me senti o Capitão Caverna quando eu vi essa arma a primeira vez. Ela é insana, ela é muito grande, ela literalmente parece que ela vai esmagar um monstro. Ela não vai cortar um monstro, ela vai esmagar um monstro. Cheio de spins que parecem ser feitos com as partes do Rajang. E ela tem insanos, insanos, 1488 de ataque bruto. No Raw Damage, nada ganha disso. Ela ainda vai ter menos 15% de afinidade, que é algo, quer dizer, perdão, que é algo normal das armas do Rajang. E um elemento de 180 raio. Ela, como toda arma do Rajang, vai levar um amuleto número 4 ali, um engaste de amuleto número 4. Mas o Raw Damage dessa arma, meu amigo, eu fiquei impressionado. É muito, mas muito insana. Supera qualquer outra arma, supera as armas do Devil Joe, supera as armas do West Dick Lavenos, que também tem um puta de um Raw Damage. Mas essa arma tem um dano muito, mas muito forte mesmo. Seguindo, logo em sequência, temos qual... A gente tem a CB, que é literalmente a arma mais comentada do Rajang atualmente. Além de ser muito bonita, a gente tem o fato dessa CB ser insanamente poderosa na hora de bater. Ela tem um Raw Damage também muito alto, 1116. Assim como todas as armas do Rajang, ela pega fio branco, no caso, e tem menos 15 de afinidade. O elemento raio dela é 90, porém ela tem também um espaço para engaste nível 4, e tem o tipo de frasco impacto. Essa arma é muito insana, os players de CB só falam nela, os players de CB só querem saber dela, e os players de CB estão loucos para botar a mão dela. Ela é literalmente muito, mas muito forte, e talvez venha a tomar lugar de armas que já são preferidas da galera, desde o Monster Hunter World Base. Essa arma, provavelmente, ela veio sim para roubar tal lugar, e para mostrar que essa arma do Macaco Louco é o ponto forte do conjunto de armas do bicho. Eu achei ela muito legal, ela meio que tem dois chifres formando a arma, um de cada tamanho, e um escudo que parece ser feito das costas do Rajang. Realmente insana, bela e muito foda. No modo que ela fica carregada, então, ela é mais insana ainda, parecendo literalmente que um trator vai passar por cima do oponente. Seguindo, temos as Dual Blades do Rajang. Essas armas, para mim, elas meio que significam um sonho. Assim como o próprio Arex falou, elas são meio que um sonho, né? Porque são ter o quê? Ter duas luvas de box nas mãos para bater. Tu não vai com um pedacinho de faca, tu não vai com um pedacinho de nada. Não é lâmina, é porrete, é porrada, com dois chifres nas pontas. Parece que tu botou um soco em inglês e tá dando soco na cara do monstro. É realmente insana o que essa arma mostra na parte estética, e literalmente insana a parte realmente de porrada dela também, porque ela é muito forte. Tem um raw damage muito alto de 484, como eu disse, a afiação branca, e tem também afinidade menos 10%. Ela tem o elemento de raio 90 e o engaixo nível 4. Eu adorei essa arma e com certeza vocês vão ver build aqui no canal das Dual Blades, ou então, luvas de boxe do Rajang, que dá vontade de pegar essa luva e bater no Rajang do mesmo jeito que ele veio bater na gente, tá ligado? Muito boas, vale muito a pena. Seguindo temos a SNS do Rajang. Tu achou que ia deixar a SNS de fora? Pô, acho errado, tá. É, isso aí. Eu achei ela muito legal. Eu achei ela bela, porque ela é diferente de todas as SNS, que são SNS mais, armas mais compactas, uma lâmina pequena, um escudo pequeno. Essa não é. É uma cepa de um escudo gigante, com uns outros chifres enormes. E aí tu fala, pô, tem um escudo grande, mas a lâmina é pequirirê. Porra nenhuma. É outro porrete. É outro porrete muito, mas muito, mas muito grande. Bem maior até mesmo que o escudo. Eu fiquei impressionado com essa SNS. Ela é muito grande e eu achei muito legal jogar com ela. Ela tem um ataque muito alto, um raw damage de 434, que eu achei excelente. Ela tem o elemento raio 90 e menos 15 de afinidade, assim como as outras. Mas uma arma que se locomove tanto, que tem uma liberdade tão boa, batendo com essa SNS, ficou excelente. Adorei dar o nosso ataque aéreo de SNS com essa porrete, porque só se ver subindo e voltando com o porrete é uma maravilha. Dá vontade de pegar esse porrete estilo Capitão da Caverna e sair batendo em todo mundo. Não sei se é Capitão da Caverna ou Pedrita e Bambam. Só sei que é insana essa SNS do Rajang. Seguindo, temos o que? Temos a maravilhosa HBG do Rajang. Exato. Eu achei que a única HBG que eu ia utilizar, praticamente, pra questão do que eu estou usando no Iceborne, seria a do Xara. Mas a HBG do Rajang mostrou ser muito boa. Pra falar a verdade, até a LBG do Rajang é muito boa, mas como eu tenho que escolher 5 armas, escolhi essas 4, mais a HBG. Achei ela sensacional, design belíssimo, dois chifres na ponta, porra, muito louco. Como que tu vai imaginar que isso aí é uma Gunner? Eu imaginaria que era qualquer coisa, menos uma Gunner. E com um ataque insano de 495, exatamente. Uma afinidade de menos 15% e o desvio alto. Engaixe de nível 4 e, claro, tem a munição especial que é a Koracerp. Exatamente. Meu amigo, essa arma, ela faz muito bem o que, por exemplo, a própria arma do Xara estava fazendo. E também é muito boa. Um dano muito alto, uma arma muito bela, uma arma muito versátil e que vale a pena sempre. Essas são as 5 armas que eu colocaria como o meu top 5 melhores armas do Rajang. É claro que você pode discordar e, caso discorde, deixe aí nos comentários, tá ok? Eu não coloquei o martelo porque, por mais que eu ache ele lindo, 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 só o fato dele virar um martelo, quando tu carrega, tu faz o charge do martelo, ele virasse um assaiadinho, por beleza ele estaria aqui. Porém, eu acho que, comparado a outros martelos, ele não é o campeão do Raw Damage. Então, eu não coloquei ele aqui nessa posição de top 5. GG! Bom, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Caso tenha curtido, não esquece o seu like. Se tu ainda é inscrito no canal, posta o primeiro aqui e se inscreve. E não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não traga vídeo pra ninguém. Então, falou, baguengue. Aquele abraço e foi! Aquele abraço e foi!